A polícia militar numa viatura observa que tem gente tentando fugir. E a polícia vai atrás, olha só. Os policiais sabem que esse acompanhamento é importante e arriscado. Não dá pra disparar. O policial não sabe se por um acaso no porta-malas tem alguém, alguma vítima. Então o policial não atira, mas ele persegue e vai. Quem está ao volante é um motorista de nada, rapaz. É um roda frouxa que eu vou te contar. Ele vai acabar batendo ali na frente. Quer ver? Bateu agora? Foi agora? Se não foi agora, vai na sequência. Vem, Marcela. Os policiais observam o carro em alta velocidade e decidem consultar a placa. Poucos segundos depois, a central manda a resposta. O veículo foi roubado. Ao ver que estava sendo seguido, o motorista pisa fundo. Veja, ele ainda joga o celular pela janela. O objetivo? Evitar um flagrante caso seja preso. O menor que está ao volante circula em alta velocidade, mesmo com várias pessoas ao redor. Que perigo! Neste momento, o infrator pega a alça de acesso e entra na rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Sem se importar com o que pode acontecer, ele acelera ainda mais. Chega até abrir uma distância da viatura. Experiente, o policial faz o acompanhamento de longe. Sabe que qualquer pressão pode resultar em um acidente fatal e até numa tragédia. Mas a perseguição não dura muito tempo. Afobado, o menor bate o carro ao tentar sair da rodovia por outra alça de acesso. Ele acaba apreendido. O carro também foi recuperado e devolvido ao dono. Não há informações se ele tem seguro. O fato é que o prejuízo vai ser grande. A pergunta que fica é, quem vai pagar por isso? Quem é que vai pagar? O bandido só poderia sair da cadeia depois de pagar por tudo. Se o Brasil fosse sério, mais um dia vai acontecer. É, eu tenho certeza.